O que é o Ferraro? Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você vai lá comigo porque eu tô de Porsche E a menina olha e quer me seduzir Sabe que eu ando de Ferrari por aí E sua mina olha querendo entrar Sabe que de Porsche até sua vó vai me olhar Sou Ferrari ou Porsche, sou Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você fala comigo porque eu tô de Porsche De Ferrari ou Porsche, Ferrari ou Porsche Hoje você se joga em mim porque eu tô de Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche E os anos passaram sem você notar Que na realidade queria te conquistar Mas a vida é assim, eu logo entendi Descantadas de um pobre você nunca me ouvi É só Ferrari ou Porsche, só Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você fala comigo porque eu tô de Porsche De Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você se joga em mim porque eu tô de Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche Mas você me ensinou a ter paciência Saber que se for rico pouco importa Aparece quem era bonito, legal e malhado Tomava bem mais bota que o Neymar, cê tá ligado? É só Ferrari ou Porsche, só Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você fala comigo porque eu tô de Porsche De Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Hoje você se joga em mim porque eu tô de Porsche É de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Na balada nós domina de Ferrari ou Porsche Porsche, de Ferrari ou Porsche, de Ferrari ou Porsche Eita! Mas não é motivo meu bem pra tanto sofrimento Eu não aguento não, eu não aguento mais ligar E aí